Bonitinho, imagina estar navegando sobre as águas brasileiras na companhia do seu bonitão. Aí encantados, vocês admiram a vista, a fauna, a flora, estonteantes. Até que em determinado momento, o barco de vocês é jogado por uma sinuosa curva que interrompe o percurso. E você, seu bonitão, não consegue tirar o barco da lei. Hoje, começam a discutir e a viagem, que era para ser maravilhosa, vira mais um episódio, mais chegada a maremoto. Chatice, né? Mas a vida é assim. Em nossas embarcações, nos levaramos com pessoas, com momentos e fases que deveriam ser chamadas de a curva do rio. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, que terá a presença de duas referências da arte, da comunicação do nosso país. O primeiro deles, fã adoroso eu sou desse menino. Sérgio Mamberti. Olha que coisa, olha aí. Este menino, sou fã roxo dele. Outro é amigo, querido, é ator, é cantor, é apresentador, é multifacetado. Enfim, estou recebendo o Vandi Duratiotto. Oi, oi, oi. Obrigado, minhas crianças, por terem vindo. Sérgio, você e o Vandi, eu estava estudando antes de, a pauta do programa, antes de estar com vocês, vocês vão fazer um projeto que eu acho maravilhoso. Na verdade, vocês se reúnem com outros profissionais, do rádio, do teatro, da TV e do humor, num projeto que traz de volta a radionovela. Eu sou absolutamente fascinado por isso, por rádio e tudo. O que é a curva do Rio? A curva do Rio é uma tentativa aí do Romagnoli, lá no estúdio dele, junto com a IDP, de reviver o tempo das radionovelas. A minha geração, quando eu era garoto, todo mundo, não tínhamos televisão ainda, e a gente via, não só as radionovelas, eu via quase empregado, como a mãe trabalhava, era professora, mas também via aquelas, eram umas séries que tinha Gim das Selvas, tinha... O Jerônimo, o herói do sertão. O Jerônimo, o herói do sertão. As sensacionais aventuras do anjo. Eu via tudo isso. E a noite... Com televisão, eu ainda via o milagre. É engraçado. Inclusive, a televisão, muita gente da radionovela migrou para a televisão, não é? Principalmente na dramaturgia, né? Exato. E eu até já participei há alguns anos atrás, assim, uma tentativa e tudo. Mas eu acho que o Romagnoli, junto com a IDP, eles estão fazendo um trabalho aí que eu acho que pode trazer de volta. Então, vários atores, como o Vandi, o Jairo Matos, o Norival Riz, um elenco muito afinado, a gente foi lá para o estúdio do Romagnoli, que é um dos criadores do processo, e estivemos gravando, e com muito prazer, porque a atmosfera que é criada com a radionovela, você tem que imaginar, né? Exatamente. Então, a imaginação é despertada, né? E vai passar nas rádios comunitárias e em toda aquela região ali do Vale do Paraíba e também no Espírito Santo. E se a coisa começar a dar certo mesmo, então, isso vai, de uma certa maneira, ser o pontapé inicial para, de repente, se retomar mesmo a radionovela. Porque o rádio, hoje, ele chega onde não chega a imagem, entendeu? Olha, eu não quero vaticinar nada longe de mim, você imagina, dessas coisas oraculares, eu fujo um pouco disso. Mas eu tenho quase certeza, Sérgio, que isso vai ser um projeto de grande sucesso, um projeto vitorioso, exatamente por isso. Porque, você quer ver, eu vou para o escritório ou venho aqui para a televisão, rádio ligado. Eu vou viajando, que esse trânsito caótico, essa maluquice que a gente vive, você se aliena de uma forma gostosa ouvindo aquilo ali. Porque, mesmo com televisão, nós fomos das primeiras famílias que teve televisão lá no Rio de Janeiro. Não tinha jeito, porque eu tinha que ouvir as sensacionais aventuras do anjo. E Jerônimo, herói do sertão, e Capitão Negro. Eu bati uma sede. Falcão Negro. Falcão Negro. Falcão Negro. E a gente ficava imaginando aquelas... O meu tio, eu sou de Santos, ele foi, em uma época, um galã de telenovela. E o meu tio era carequinha, né? Então, também tinha uma coisa, porque a gente, de repente, ia conhecer os atores de radionovela. Se decepcionar. Aí era uma coisa... Porque eram pessoas, muitas vezes, até mais velhas e tudo. E a gente achava que eram aqueles heróis e tudo. Mas aquela que é... Então, tinha esse lado meio engraçado, assim, meio... Assim, pitorisco, né? Mas, na verdade, quando aquelas pessoas falavam, muitas vezes até dublavam desenho... O desenho, os desenhos do Disney, né? Sim. A Branca de Neve, aquele... Eram todos atores de rádio, né? Sim. Que faziam. Cariocas, inclusive. A sede da Disney, na época, era no Rio. Tinha aquela alma nobre que fazia a bruxa, a rainha malvada da... Que coisa. Era fantástica. Até hoje eu guardo o nome dela. Mas, em tudo isso... Mesmo nas reedições, Sérgio, hoje, com Blu-ray, não sei o quê, as vozes são as mesmas. As mesmas. Remixaram e as vozes são as mesmas. Eu me lembro que ela falava, eu me lembro que ela falava assim, eu vou tomar essa poção e aí vou me transformar. Ela era uma mulher bonita e se transformava naquela velha que vai oferecer a massa. A bruxa. Então, ela falava assim, as minhas mãos. Coisa maravilhosa. Era maravilhoso. Olha, pode ser que essa coisa dê certo. Eu acredito, sinceramente, que vai dar. Até porque nós três aqui, que gostamos muito de literatura, e eu sei disso, eu sou um rato de biblioteca. Às vezes eu leio um livro e quando eu vejo o filme ou a peça, eu tenho aquela decepção. Porque eu criei tudo aqui dentro, né? Você tem a sua concepção de direção, de tudo, de ação. De repente, você vai ver dois filmes únicos. O primeiro, aquele do Mário Puzo, o Godfather, que eu achei o filme fiel ao livro, ou talvez até melhor. E o Siddhartha, do Herman Hesse, que era feito por atores indianos, mas todos com formação lá em Pinewood, na Inglaterra. Lindo, lindo. O resto, foi tudo decepcionante, do livro que eu li. Engraçado isso, né? Mas, vou dizer uma coisa para você. A gente está, quer dizer, nós somos atores também de teatro, de televisão, de cinema, né? Nós todos aqui, o Jairo Matos, o Noival, mas o Vandio, eu queria que você contasse um pouco o que você faz. Porque ele solta a voz também na televisão. Ele está fazendo toda a trilha, ele faz todo o comentário, ele e o Laerte Sagumor. Ah, o Laerte está nessa também. Estamos juntos. E é um barato porque... O Laerte, meu querido, amigo. Pois é. Nós fazemos uma sinopse na abertura, que já tem uma graça. O Romualdo está aqui conosco. Mas é engraçado de, às vezes, a gente parar para falar, velho, vamos de novo e tal. Porque é aquela coisa caipira perspicaz, aquela sagacidade na forma de escrever. Então, ali você já fica a par do que vai rolar. E musicalmente saboroso. Saboroso, é. E como disse o Serginho, eu sou dos anos 50. E então, aquela responsável, a radionovela, por parte da nossa afetiva e do nosso afeto, da nossa cultura. Eu via, como você falou, a sua maneira, minha mãe ali costurando um negocinho, meu pai ali lendo um jornal e a rádio rolando. Isso é de uma importância vital. Hoje, se eu tenho interesse pela música, que são todos juntos, o cinema, a música não dá para separar. É devido ao rádio. Sempre que eu posso, em qualquer entrevista que falo, é que o rádio ainda é o grande barato. E a dramaturgia da Curva do Rio não foge um pouco daqueles arquétipos clássicos, entendeu? Tem a minha filha. A Alapob, a Alapob, a Alapob. A Alapob, a Alapob, a Alapob. Exatamente. O filho que é filho de alguém. Eu faço um vilão aí. Ai, sério. Que quer, justamente, derrubar uma mata para construir uma fábrica. Ai, que coisa boa. Entendeu? E aí ele se aproveita, a filha dele está lá, um grande rapaz que se formou em proteção ambiental, engenheiro ambiental. Ele quer comprar o rapaz, o rapaz não se vende. Então, tem toda uma coisa. Mas aí também, todos os embates que se dão, também tem uma coisa de humor e de um sabor nos diálogos, que eu acho que foram muito bem trabalhados. Então, de uma certa maneira, nunca fica uma coisa pesada. Fica uma transposição moderna. Tem uma linguagem de hoje, embora mantenha esses arquétipos clássicos da rádio-novela. Eu olho para o mundo e me lembro de Nas Ondas do Rádio. Ah, mas você falou uma coisa. Eu não sei se o Sérginho se lembra. O Nas Ondas do Rádio, até o Laertes Arrumor, estávamos juntos. Foi uma criação do Jaime Monjardim. No fundo, da extinta manchete. Aliás, ele falava isso. Ah, teve a Cananga. Teve a Cananga do Jaimundo. Fala lá também. Rapaz, que beleza que foi aqui. E Nas Ondas do Rádio, o Jaiminho tinha o interesse de reavivar, acender uma luz na história da mãe, né? Da grande Maísa. Foi. O programa, para ser muito honesto com o que rola, não rolou no sentido, não por falta de qualidade de quem escrevia, etc. É que foi uma inadequação de horário e era o rádio na televisão. Era uma coisa visionária até, né? Você tentar fazer o rádio com o seu vigor próprio, pintar pela TV. Teve umas dessintonias, mas foi uma experiência muito bacana. Então, me encontrei com o Jaiminho quando nós fazíamos um trabalho no Rio agora. Nós estávamos juntos até lá, o Serginho fazendo outra novela e eu fazendo a outra. E eu me lembrei e falei, Jaiminho, você se lembra quando nós fizemos juntos? Aquilo era para ser tão melhor. Só como registro de história que eu falo. E a gente conhecia o Jaiminho com o Jaiminho mesmo. Jaiminho, Jaiminho. Ele é mais novo que eu. Bom, fala-se isso mais novo. É verdade. Eu sou da década de 40. Está vendo quem mandou na CC, meu? Você sabe que... Aqui eu estou ganhando, eu sou de 39. Aliás, hoje... Oh, eu sou de 44. Eu sou de 53. Mas hoje está no portal Terra, está dizendo que eu tenho 85 anos. Mas isso não, Sérgio. Eu não falo, me telefonaram agora. Você tem 85 anos? Eu falei, já? Ô, Serginho, de repente, a Gabriela, deixa eu falar um fato prosaico e engraçado. Eu fiz aviação, eu sou um modesto pilotinho monomotor Grupo A, ele já é mais... Por causa dele, do Sintezu P.I., do Terra dos Homens. Terra dos Homens. É, porque a turma só fala das Misses, né? É, o livro das Misses, que é o Petit France. Mas até... Quem ler hoje o Terra dos Homens, lanço aqui... É, Terra dos Homens é uma coisa linda. É uma coisa linda. Olha, foi um grande fascínio pra mim. Como um aviador foi ler o Terra dos Homens. Que coisa linda, né? Citadelha também é muito bom. O Vôlego de la Nuit. Ah, é tudo lindo. Bom, a nossa geração lê tudo isso, né? A curiosidade. O livro estourou aqui por causa do apelido que me botaram, né? Eu comecei a falar muito do Petit France e tal. Aí o livro estourou aqui. 500 mil exemplares. Naquela época de rock'n'roll e o garoto cabeludo. E a viúva, a dona Consuelo, lá na editora, que era Galimar, ela disse... Que fenômeno é esse? Não, tem um menino lá, rock'n'roll, cabelo comprido. É, velho. Foi você o responsável. Foi essa que ela fez? De fato. Mandou fazendo a Tchecoslováquia um pequeno príncipe. De barro, de cerâmica. A roupinha dele com a espadinha toda e tal. Ah, que legal. Vande, ninguém pode encostar nesse meu pequeno príncipe que a dona Consuelo mandou pra mim. Que maravilha. Tá lá no lugar de destaque, na minha casa. Isso é muito legal. Essa história é... Você nunca contou essa história, eu nunca contei. Tô contando agora. Nunca, primeira vez. Da nossa mitologia. É verdade, é verdade. Bom, vamos pra nossa pauta. Vocês trabalharam numa mega produção que foi o Castelo Ratimbu. É. Quer dizer, já tem uma ligação de afetividade profissional. Inclusive, vai ganhar uma exposição em julho. Em julho. E está fazendo 20 anos agora. Segunda-feira. Agora me chamaram pra conversar lá no Museu da Imagem e do Som. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho quase, tenho cinquenta e tantos anos de profissão. Eu assim tenho momentos muito importantes da minha carreira. São quase, são mais de oitenta peças de teatro. Meu Deus. Quarenta e tantos filmes, não sei quantas novelas, mais de vinte novelas, não sei quantos minisséries e tudo. E coisas importantes. Eu trabalhei no Balcão do Genê com o Vitor Garcia, que foi considerado um marco. Eu fiz a navalha na carne do Príncipe Marcos, na estreia, coisas assim, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Assim, o personagem, eu acabei de fazer uma novela na Globo, que foi um sucesso, que foi o Flor do Caribe. Fazia o Dionísio, que era um personagem muito forte. A primeira coisa que as pessoas falam assim, você fez parte da minha vida. O tio Vitor é uma marca nacional, de várias gerações. E você quer que eu corrobore essa tua sensação, Serginho? É uma coisa emocionante. É a coisa mais importante que eu já fiz. É muito forte. Porque eu formei brasileiros, entendeu? Os cabelos que estavam aqui outro dia, presta atenção, meu filho estava aqui, o meu mais novo, 26, 27 anos. Perdeu a fala. Que bacana. A memória afetiva era tão forte. É desse nível. É isso mesmo. O caso do tio Vitor é o mesmo. É mesmo. Não é? É fato. E antes do castelo ainda teve o Rá-Tim-Bum só também. Aquilo era bacana, que foi o que abriu o primeiro caminho para isso. Pois é, o Marcelo é amigo meu, diz que tem um blog, eu tenho medo do professor Tio Vitor. Todo mundo tinha medo dele. Do professor Tio Vitor. O blog, por Deus. O Taz fala isso. E o grande trunfo, entre outros que estão aí explícitos, eu acho, é que, por exemplo, não se tripudiava com a inteligência do jovem. Não precisava ser aquele caramba de coisa chata. É um respeito absoluto. A cidadania da criança, entendeu? É isso, é isso. E sem didática alguma, esse mesmo filho que eu estou falando, ele foi alfabetizado. Ele foi alfabetizado pelo Rá-Tim-Bum. Um dia escreveu uma frase e me entregou. Uma letra que não... Legal, hein? Que legal. Eu vou te contar uma coisa. Olha que coisa. Eu estava na Praça da República e tinha aqueles meninos de rua ali, que cheiram cola. De repente, vieram aqueles meninos e me abraçaram. Logo na época que foi, que estreou, um pouco depois que estreou, e Tio Vitor, Tio Vitor, eu falei assim... Isso vale uma carreira. 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 E sabe o que eu costumo brincar e falar, Sérgio? Eu vou ao paroxismo rapidamente. Você coloca músicas, sem julgamento, que a estética é complicada. Você coloca só músicas, às vezes, muito triviais, muito simples, sem profundidade alguma. Se você colocasse o Arrigo Barnabé e Tamara Assunção... Estão indo a um paroxismo só para pessoas normais, que trabalham conosco em casa, pessoas primas do interior. Elas, ouvindo aquilo, também sentiriam a profundidade e a grandeza. É que não se coloca, achando que o superficial, o horizontalizado é que vai bater. Isso aí tem um fim rápido em si. E olha, eu vou dizer uma coisa. É efêmero. É efêmero. É efêmero cultura. Não é globo. Sim. Entendeu? Então, o poder, a qualidade, de repente, ultrapassa o poder de uma grande emissora, que é a globo. Você vê, a gente está aqui porque tem esse clichêzão, recordar a viver, mas é. Eu estou vivendo de novo tudo. Passando esses filmes todos na minha cabeça. E o espetáculo que vocês pretendem agora, atua em sua especialidade, enfim, essa história da curva do rio me faz lembrar daquela expressão que era usada pelos pescadores, que a lama ou o lixo ficam sempre parados na curva do rio. Exatamente. É engraçado isso, né? Que é muito utilizado para designar alguém mala. Tem outros tipos. É mesmo. O cara é uma curva de rio. Tranqueira é uma curva de rio. Curva de rio. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Qual é a pessoa mais curva de rio que vocês conheceram? Tem Jesus. Olha, e vou dar um exemplo. Eu fiz agora recentemente com a Fernanda o doce de mãe. Eu também fiz. Olha que bom. Nós fizemos o jogo. Foi lindo aqui. Que lindo. O Jorge Furtado é uma maravilha. A gente fala daqui a pouco. E o personagem que eu fiz era o personagem curva do rio. Porque era o chatonhudo. Entendeu? Então, a Fernanda, ela não consegue provar que ela está viva. Então, ela resolve fazer um velório dela. E aí, ela resolve chamar o chatonhudo porque ela tinha um complexo de culpa. Porque ela chamou ele. Ela deu esse apelido dele porque ele era chato. Entendeu? Ela falou assim, eu marquei a vida desse homem de uma forma negativa e tal. Aí, ele chega e ela fala assim, chatonhudo. Ele diz, você está viva, me custa, não sei mais o que é. Ele vai cumprimentar ela. Tem uma coisinha de dar choque aqui. Choque. Você é a fazia esse personagem. Obrigado. Aí, mas você continua o chatonhudo. Ela fala assim, desculpe. Aí, eu falo assim, não, mas eu adoro que você me deu. Porque eu encontrei a minha identidade e eu sou o chatonhudo. Ele assume e fica realmente essa curva do rio na casa ali, que é uma coisa fantástica, né? Você teve? Quem foi a curva de rio na tua vida? Olha, eu vou até na cola, não é querer morder e assoprar. Mas, como diria o outro, são tantos assim. Às vezes, você vê um assessorista que acha que, eu estou lembrando de uma bobagem aqui, que acha que sabe tudo. Ah, sim. É, aquelas pessoas que têm a resposta pronta para tudo, não tem dialética, né? Então, são muitos. E esse personagem que você falou, só voltando para o que eu me lembro, eu não consegui ver toda, mas eu me lembro que você chegou numa casa com a Fernanda Montenegro, né? Que tinha... Era a casa dela mesmo. Eu me lembro dessa passagem. Fico com ela também. E tem muita gente da política como um todo, que hoje até deixa a viva lá, né? Dessa coisa toda, mas eu não me lembro de alguém agora especificamente. Tinha um tio que era muito chato, batia na minha tia, daí a família toda se reuniu e falou, velho, se cuida, porque o buraco é mais baixo. Daí ele se transformou em evangélico e aproveitou e ficou... Daí ficou chato porque a gente, para comer qualquer... Tomar um café e comer um amendoim, tinha que rezar quatro horas na mesa. Isso, mano. Ele melhorou porque não batia na tia, mas continuou um chato. Viu? Esse meu tio, não sei onde ele anda. Vamos comer o peixe. Eu não sei, mas... Claro que nem todos os nossos momentos são felizes. Mas é muita porcaria que para na nossa vida. Pessoal de Corro de Rio. Mas são fundamentais para a gente seguir o curso do Rio. Exatamente. Para a gente discernir. Exatamente. Aquilo que realmente... Exatamente. E às vezes, Rônia, há pessoas que têm uma bondade, um jeito, só que só conflui e tal, mas não é. Então, esse outro lado também... Porque somos todos iguais, né? Todo mundo almeja a mesma coisa e tal. Somos todos iguais. Então, a gente treina um lado mais doce. Até dizia um filósofo que nós devemos procurar um conceito como o abacaxi. Que é doce até o caninho dele dentro. Exato. Você pode se transformar num fulano doce, com atitudes X, né? E pode se tornar um crápula, como a história mostra aí. Mas eu acho que estão todos dentro de nós mesmos. Então, você falou bem desse personagem. Feito pelo Sérgio, que é uma pessoa nobre, notável. E doce. E é dulcíssima. E fez um personagem que passava essa coisa, um puta chato. Olha, você sabe que essa expressão, quando o Rio foi parar na Câmara do Rio Preto, né? Que são os rios do Rio Preto. Que os vereadores lá adoram a pescaria e toda aquela coisa. E um deles, outro dia, foi vaiado, quando ele chamou a plateia de Corro do Rio. Olha, então essa expressão... Eu tinha me esquecido dessa expressão, bicho. Agora, não sei se... A nossa vida é cheia de meandros mesmo. E está cheia de Corro do Rio. Mas qual foi a última Corro do Rio que vocês passaram? Olha, eu acho que sempre que você tem um desafio, que de repente você se joga no processo e você não consegue chegar lá. Então, é uma coisa meio complicada. Então, todos esses... Olha, assim, eu acho que, vamos dizer, para um ator, né? Quando está começando a sua carreira, né? Eu acho que... Eu casei logo no início da carreira. Eu não posso me queixar, porque desde o início da minha carreira, eu fui reconhecido. E logo no segundo, terceiro ano, eu já ganhei o meu primeiro prêmio, que foi o... Era o Saci, que era um... Nossa, o Saci! Que era fantástico, né? Eu ganhei junto com o Paulo Outran. Ele era o melhor ator. Eu era o melhor ator. Eu concorri com o Renato Borghi e com o Juca de Oliveira, que eram grandes atores. E... Mas acontece o seguinte, eu casei jovem também. Então, a gente não tinha esse negócio de planejamento familiar. Claro que não. E com salário de teatro, né? Então, os momentos curva do Rio que eu passei para poder realmente enfrentar aluguel, as contas, as dificuldades todas que você passa nessa fase de carreira e que você tem essa possibilidade, vamos dizer, de você ver até do outro lado da curva, uma possibilidade de um horizonte, né? Mas o Wilker, por exemplo, o Wilker, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estava contratado. E o Wilker, nós estávamos todos saindo, vamos dizer, de uma certa maneira, para o Rio de Janeiro um pouco depois do golpe de 64. E todo mundo tinha tido uma participação política. E eu cheguei no Rio de Janeiro, a gente foi com uma produção e o Wilker estava vindo do movimento de cultura popular. E ele estava no momento curva do Rio Total. E eu, naquele momento, eu tinha emprego. Então, eu aluguei um apartamento, porque eu tinha casado recentemente. Eu aluguei um apartamento maior, que era uma cobertura ali em Copacabana, na Djalburique, com o nosso senhor de Copacabana, onde tem aquele cara que faz ginástica. Então, era um prédio comercial e lá em cima tinha uma cobertura que o homem alugava bem mais barato. E o Wilker não tinha lugar para morar. Ele estava até agora, quando ele morreu, estava se comentando que ele dizia que tinha ficado na praia. E é verdade, ele não tinha lugar. Ele ficava andando na praia. Aí eu falei, Wilker, você veio morar lá em casa. E o Wilker, nós tínhamos uma escada assim, e aqui embaixo da escada, eu coloquei uma cama, fiz um armário assim, e o Wilker morava conosco, debaixo da escada ali. Olha que legal, legal. Esse é o momento curva do Rio. Por isso é, Wilker. E até o Jair, o Wilker, essas pessoas tão queridas, que foram embora, são momentos bem curva do Rio para a gente. Muito, como eu diria, o Paulinho da Viola, sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Uma vez nós estávamos no bar, o Vivendo, que já fechou, que era uma homenagem ao Pixinguinha notável, numa mesa comprida e coisa e tal, e aquele frio de São Paulo na madrugada, e o Paulinho da Viola sentado aqui, que é um dos caras que eu mais amo. Eu também adoro ele. É um escândalo. E ele é uma pessoa de uma cultura. Sim. Ele estudou John Cade, músicos fora do universo dele, Stockhausen. Sim, e tudo isso. E mais... É muito louco isso. E tem uma habilidade que você não... Que coisa, né? Ele é marceneiro. Marceneiro. Aqueles cavaquinhos que ele toca, ele quem faz. E leciona carros antigos. Olha que coisa engraçada. Minha grande paixão é essa. É, você também. Agora, você vê. Se você encomendar uma peça de marcenaria, de marcenaria de primeira grandeza, tipo aquelas que eram feitas no liceu de arte e ofício, encomendar para o Paulinho, ele faz. Ele faz. É o hobby dele. Demora quatro anos, mas ele faz. Ah, sim, sim. Não cobre do escorpião. Ele é escorpião, ele não pode cobrar. Não cobra. Não cobra. Então, você tem peças maravilhosas, entalhadíssimas. Tem tudo. Pia, serra, tem tudo. Grande. E no apartamento. No apartamento. Isso que é engraçado. Só concluindo a sensação, nós estávamos todos ali, aquele frio, aquela garoinha. Alguém comentou, que frio, né, Paulinho? Ele falou, é, né? Sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Eu não esqueço dessa frase. Isso é uma coisa magnífica, né? Mas o meu momento que eu vejo, são tantos na vida, etc e tal. Pensando em uma coisa prosaica, perto da história tão bonita que o Sérgio me contou, o conjunto, para quem não está a par, e a maioria do Brasil, eu tenho um grupo chamado Prêmio de Tandobrek, o Prêmio que está até parado, está no estaleiro, estão fazendo um documentário sobre a gente, estou muito feliz e tal. E dá para que ele fala da bula explicativa de Prêmio, que é uma referência para a gente. Nossa, 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 ele é lindo. Uma vez, nossa, quando a gente... Isso aconteceu mais de uma vez. A gente começou aquela coisa, como quem diz, mas que caramba que esses caras estão fazendo. Daí a gente deu um toque um para o outro, falou, muda o repertório. Daí a gente começou a colocar coisas que não tínhamos errado. Não posso ficar com a grandeza, eu dou a Dona Irã, isso não é menos, é mais. Mas daí mudamos completamente, na hora o repertório. Fizemos um repertório dentro do possível e daí agradou as meninas e tal. Então, é muito difícil, né? Você capricha, estuda, faz a tua estética e não bate. Não bate. E olha aqui, não bate. Claro. Você está falando uma linguagem. Não tem nichos diferentes, tem que... É nichos diferentes. Tem que preparar exatamente. Eu nunca tenho a pretensão de achar, juro que eu estou falando, a verdade, de que isto é mais, isto é menos. Agora, é inadequação. Quando você faz uma coisa que não bate com aquela plateia, né? Você que fez tanta coisa também... Isso é curva de rio mesmo. É curva de rio tenebrosa no nosso ofício, que é corolário do que o professor Serginho Mambete, falaram no mais que perfeito. Eu, sabe de uma coisa? Isso foi uma coisa eventual. Nós temos curva de rio diariamente na nossa cidade. Oi? Todo dia a gente tem curva de rio. Alguma coisa que nos apurrinha mesmo. É. Todo dia. E olha, está falando das meninas para quem você foi tocar e cantar? É. Tem muita bonitinha por aí, que apesar de belas curvas, não do rio, mas apesar de belas curvas, aquela sustentuosidade que nos agrada, não tem critério algum para escolher namorado. Hoje a coisa mudou. E é por isso que elas mesmas são curva de rio, na minha visão. O que será que acontece? Eu conheci umas amigas, assim, de primeiríssima ordem, já com uma certa idade e tudo, mas impecável. Só atrai, tem assim, um maracanã lotado de homens em ordem. Ela pinça aquele que é para você jogar... De pessoas que tinham esse talento. Que coisa engraçada. É talento isso, pô. É talento. É talento, né? O Valdomiro, né, que você falou. É. Que o Valdomiro, aliás, fez uma comida nobre. Mas ele é. Uma delícia, viu? Sensacional. Muito obrigado. Obrigado. Ele veio falando no caminho, os peixes adequados até para churrasco. Mas esse é outro assunto. É. Olha, mas olha, só para encerrar, eu acho que de repente uma mulher, como é o seu caso, eventualmente do Sérgio também, faz com que a gente deixe de ser Cova do Rio. É fato. É fato. E a minha, que ela adora você, eu não estou falando, porque eu estou aqui, Jesus. Aliás, o que ela te amava quando o mocinho, ela não tinha jovem guarda, tinha o Rony. O senhor está falando aqui, ela sabe o que eu estou falando, mas por verdade, é a minha mulher Mara. Mara, um beijo, meu amor. Aí ela vai, pronto, agora estrago. Beijo, Mara, um beijo. Pronto. Ela vai gravar e levar para todas as amigas, ela é artista plástica, ela vai amar isso tudo. Mas é vero, é vero. Nós homens temos sempre que provar alguma coisa, falicamente falando. As mulheres são diferentes. Não é elogio generalizado às mulheres que têm seus defeitos. Não tem necessidade de autoafirmação. Não tem. Não tem. Disse um amigo assim, nós não adorcemos, nós compramos brinquedos mais caros. As mulheres... Você que falou isso, eu ouvi... Foi eu que falei. Você, eu ouvi o Rony Vão falando isso numa rádio, foi você que falou. É você, não é outra pessoa. Não amadurece, não envelhece. Olha, eu só não sabia que era ele. É, fui eu. Filósofo contemporâneo, Rony. A única coisa é que aumenta o preço dos brinquedos, o resto é tudo igual. Mas eu juro por Deus que eu não sabia, eu me esqueci que era você quem falou. Isso foi engraçado agora. Deixa eu acabar, senão os caras me matam aqui, estou com um ponto aqui que você não faz ideia. Maravilhoso, obrigado, querido. Ainda tem uma sobremesa linda. Como diria a minha tia, Deus te ajude. Isso aí, deixa eu... E não me desampare. Não me desampare, melhor ainda. Mas sucesso para você, Serginho, para você também. Obrigado, irmão. Eu quero estar... Saudades suas, viu? Obrigado, querido. Eu quero estar para e passo nesse projeto que, olha, ele me encantou. Porque, para mim, isso é memória efetiva. Obrigado, um beijo grande para você. Beijo, viva. Olha, estamos nos despedindo daqui, bonitinho. Obrigado, viu? Eu quero que você dê um beijo no seu bonitão, desejo um fim de noite em ótima companhia. Agora, nós vamos ficar com o programa que hoje tem, que é apresentado pela Pâmela Domingos, minha queridinha também. E amanhã a gente se encontra pontualmente às 10h30 da noite. Se você não estiver aqui, amanhã às 10h30 da noite, eu nunca mais falo com você. Beijo. Até amanhã. E amanhã às 10h30 da noite, eu nunca mais falo com você. E amanhã às 10h30 da noite, eu nunca mais falo com você. E amanhã às 11h30 da noite, eu nunca mais falo com você. E amanhã às 11h30 da noite, eu nunca mais falo com você. E amanhã às 11h30 da noite, eu nunca mais falo com você.